E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal onde nós estamos aqui em São Paulo na garagem da Águia Branca, aqui na Vila Guilherme, como vocês podem ver está vazia e aí nós vamos filmar um pouquinho aqui da saída até o Tietê, vamos pra mais um vídeo conosco aí Tietê, vamos lá Tietê, vamos lá Perdido aqui em São Paulo Vamos embora Tietê, vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.